Hoje tem muita gente que não consegue prosperar, enriquecer, por causa de crenças limitantes e hábitos negativos que foram instalados. A pessoa fala assim, claro que eu quero ganhar um milhão, quero ser rico, quero isso, aquilo, só que ele fala isso de forma consciente. O subconsciente já tá programado desde a infância dele pra ele ter aversão a dinheiro. Tudo começa dentro da mente, tudo, tudo, tudo. O que define o ser humano, as nossas ações, nossas decisões, nosso futuro, tudo começa dentro da mente. Em tudo que a gente acredita ou não, em tudo que a gente quer. Então, por exemplo, quando a gente desenha algo, por exemplo, eu quero tal coisa, você instalou aquele objetivo, você visualizou e vislumbrou aquele objetivo, aí começa a se desenhar caminhos pra realizar. Então, enquanto a pessoa não sabe o que quer, ela só vai vivendo o acaso. Esse negócio de colocar metas e saber onde você quer ir é muito importante, porque aí você vai desenhar uma trajetória pra isso. Se eu não tivesse decidido que eu quero ser famoso, eu não teria chegado onde eu cheguei. É porque a mente, é onde a gente toma as decisões. Por exemplo, ela funciona de uma certa forma, ela funciona parecida, né, eu tô falando a base de todo mundo. É isso, é conexões neurais, é defesa do organismo, tem as emoções, isso. Então, o ser humano tem uma pré-programação. E ali, cara, é muito simples de entender quando a gente fala assim, decidir algo e colocar meta, você desenha uma direção e um rumo pra sua vida. E aí o cérebro começa a se concentrar e botar energia nisso. Tipo, cara, meu objetivo é fazer isso. E você vai pensar e usar teu cérebro e tua cabeça só e direcionar pra esse objetivo. Aí vamos juntar esse negócio das crenças. Hoje tem muita gente que não consegue prosperar, enriquecer, por causa de crenças limitantes e hábitos negativos que foram instalados. Então, por exemplo, você herda dos seus pais os seus hábitos financeiros. Você cresce vendo os seus pais e você cresce ouvindo os pais. Então, tudo que a gente ouve é a comunicação, são sugestões pro cérebro. Então, as palavras, quando você fala assim, ah, as palavras tem poder, tem poder mesmo. Porque elas entram no subconsciente, elas vão formando nossa personalidade, nossas crenças. Então, a pessoa que fala assim, ah, ganhar dinheiro é muito difícil e ouviu isso a vida inteira. Cara, a pessoa tem a crença e ela se sabota. O subconsciente, ele fica com, ah, porque dinheiro não traz felicidade. E a necessidade básica do cérebro é tipo, pô, preciso me manter feliz, seguro. Então, dinheiro não traz felicidade, ganhar dinheiro é difícil, rico não vai pro céu, rico é tudo cuzão, rico é todo safado e tal. Todas essas crenças, mas é isso aí. Aí quando você instala essas crenças e ela vira uma bola de neve e vira um negócio tão forte na cabeça que a pessoa mesmo se sabota e não consegue ganhar dinheiro. Por quê? As crenças plantadas fazem parte. Então, aí por exemplo, quando tem essa crença em relação a dinheiro, a pessoa pode ganhar 5 mil reais por mês. Cara, o subconsciente cria compulsão de gasto porque acha que acumular dinheiro é ruim. Ter dinheiro é ruim, faz mal. E mesmo que a pessoa... E tem outra crença que fode muito, dinheiro é pra gastar. Então, essa é ruim, essa derruba. Essa é péssima. Então, quando a pessoa, o subconsciente fala assim, cara, dinheiro é perigoso, dinheiro não traz felicidade, eu preciso me afastar do dinheiro porque o dinheiro vai me fazer mal. Cara, o subconsciente... Eu não sei se as pessoas pensam nisso não. Não, mas é uma crença que foi instalada sem a pessoa saber. A pessoa fala assim, claro que eu quero ganhar um milhão, quero ser rico, quero isso, aquilo, só que ele fala isso de forma consciente. O subconsciente já tá programado desde a infância dele pra ele ter aversão a dinheiro, não conseguir ganhar dinheiro, achar difícil ganhar dinheiro, ter crença limitante, barreiras. E aí, queima todo o dinheiro. Como eu reprogramo esse subconsciente? Através de... Hipnose pode ser uma pra poder quebrar mais rápido. Só que quando você começa a falar assim, eu quero mudar meu pensamento, eu quero. Aí entra o processo do primeiro, eu quero. A pessoa que tá falando assim, em negação e tal, a vida é assim, é difícil mesmo, é tudo culpa dos outros, do governo, dos meus pais, é culpa dos outros, outros, outros. O cara que tem essa programação de, tipo, vítima, o cara que já tá conformado e não tem vontade de se mexer e evoluir, não consegue. Essa pessoa que busca esse caminho, eu, eu mesmo, cara, eu herdei, o que eu herdei na minha família, na minha vida adulta, foram dívidas. Mais de seis dígitos, mais de 100 mil em dívida. Eu comecei minha vida adulta com mais de 100 mil em dívida. Então, minha família, eu vi todos com nomes sujos, todo mundo endividado, então minha programação base era hábitos ruins em relação a dinheiro. Tanto comportamento como crença, porque vida, tipo, pô, é difícil e eu vivia, era ruim. E aí, o que eu tive que fazer? Com 21, com 20 e tanto, sei lá, em 2015 eu saí de casa. Eu saí pra morar sozinho, mesmo sem saber se eu ia conseguir pagar aluguel. Eu saí, porque eu queria sair da ecologia do ambiente, a ecologia influencia. Sabe aquele, tem um dito famoso, tipo, ah, você é a média das cinco pessoas que você convive? Tem uma verdade nisso, só não sei se é comprovado esse o número. Só que a influência do ambiente, da ecologia, te puxa ou pra baixo ou pra cima. Aí fizeram, tem um cara que ganhou um prêmio, como fala, prêmio Nobel, Nobel? Esse cara ganhou, eles fizeram um experimento, um teste, desse negócio de influenciar. Colocaram um pobre, 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 ferrado, no meio de vários milionários, depois de algum tempo o cara ficou milionário. Não é mágica, o lance é, ele começa a conversar, começa a aprender, começa a ver o que eles fazem. Então pera, existe um caminho, todos vocês são ricos, milionários, mas como você fez? Ah, é imóveis, ah, como você fez? Tem uma empresa disso, isso, serviço, pau. Ele começa a aprender, evoluir e eles puxam pra, puxam, a maioria puxa pra cima. Só colocaram um cara que era rico, milionário, no meio de pobres. O cara é influenciado e contaminado tanto com aquelas crenças, repetição, convívio, que o cara ficou pobre também. Eu convivia e eu tive que zerar a minha cabeça, porque meu interesse era, cara, eu não posso ter a mesma vida que a minha família, eu preciso sair. Aí sozinho comecei a viver mais o mundo, conhecer mais gente, comecei a pesquisar conteúdo diferente, comecei a ler livro, que eu tava passando em Congonhas, comprei o primeiro livro, cara, comecei a ler, colhi um dia e comecei a desenvolver esse interesse. E aí eu fui caçar os eventos onde essas pessoas estavam, esses empresários de sucesso e tal. Comecei a andar com eles, comecei a aprender, comecei a ir em mentoria, em grupos e comecei a evoluir. É isso, então influencia muito a ecologia, tanto que dá pra resolver e tratar, por exemplo, a gente já tratou várias pessoas com gagueira. Gagueira, ela tem fundo psicossomático e emocional, ou ela reprimiu a emoção e somatizou no corpo, ou ela foi impedida de se expressar, ou ela teve que engolir choro, vários motivos, várias causas, tem causas. E aí você trata, aí o cara sai da sessão, faz uma sessão, sai falando normal. Só que aí ele volta pro meio ambiente onde ele vive, pra ecologia, pros amigos zoando, pra família zoando, não sei o que, o cara volta a ficar gago. Entendi. Por quê? Eu dei novos caminhos, novas conexões, reprogramei algumas coisas, só que elas ainda existem lá, até que entre em desuso total, ativar aquelas conexões. Então ele deveria reforçar as novas programações, só que é quando jogam no mesmo ambiente, pega uma pessoa depressiva, trata, resolve, zera. Mano, bota no mesmo ambiente, trabalho tóxico, pessoas tóxicas do lado, negativas, família briga, ambiente tóxico. A gente vê muito naquele programa... Puxa pra baixo. Estuda, estuda, lê, estuda, lê, estuda, lê e nunca aplica nada. Então fica só na teoria, e essas pessoas não conseguem executar ou prosperar de alguma forma, porque não botam em prática. Eu fui muito sempre de 80% prática e 20% teoria. A gente fica muito na teoria, sentado na cadeira, estudando, e teoria, teoria, e não bota em prática, cara, não tem como ter resultado. A gente tem que ter um aprendizado contínuo, isso exercita o cérebro. É malhar o cérebro. Tem que malhar o cérebro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri